Jornalista, escritor, professor e palestrante, José Henrique de Souza, que também é membro da Academia Tubaronense de Letras, está se preparando para mais um projeto literário. Depois de ter lançado cinco livros, o escritor tem em mente juntar três deles e fazer uma trilogia. Esses três livros lançados têm como cenário o Farol de Santa Marta. Em 2003, ele lançou A Energia do Farol de Santa Marta, que teve 6 mil exemplares. Depois, De Volta ao Farol, em 2005. E por último, Os Anjos do Farol. Os três romances do Farol de Santa Marta, eles misturam realidade e ficção. Ficção no sentido do próprio ambiente. Ele trabalhar isso, os locais do Farol, a igreja, o antigo bar, a beira da praia. E a realidade é tudo aquilo que os personagens trazem com relação às histórias. Depois de pedidos e sugestões de muitos leitores para dar continuidade nas histórias, somando com o sonho do escritor, este ano ele pretende juntar os três lançamentos, fazendo algumas correções e adicionando elementos. Agora estou naquela etapa de busca de apoio cultural, para ver se ainda esse ano eu consigo lançar o meu sexto livro, que vai ser essa trilogia. Todos os três livros foram lançados em parceria com a editora Unisul. A intenção é que o novo projeto também seja lançado nos mesmos moldes. E a editora da universidade, ela apoia e sempre apoiou os escritores, não só daqui de Tubarão, como da região. É importante nesse trabalho de trilogia, já que os outros três foram lançados pela editora, que ela siga com esse selo da universidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.